Quem busca pelo objetivo, encontra o caos. Mais um treino se aproxima. O que vou fazer para ir além do meu limite? Eu busco forças em meu interior. Uma procura incansável para encontrar meu verdadeiro espírito vencedor. Aquele do qual eu tenho orgulho e sei que aqueles que me servem, admiram. Para isso, eu necessito de força extra. E uma dose a mais de energia, daquela que torna cada treino um verdadeiro palco. Onde eu sou o protagonista e vivencio cada momento em um novo desafio. A cada repetição meu corpo reage, pede por mais. E eu sei que com a dose certa, minha performance vai para níveis inimagináveis. Nunca antes alcançados. Depois de todo o esforço, o suor escorrendo pelo meu rosto. Sentir o pump correndo em minhas veias é sinônimo de vitória, de missão cumprida. Quero o máximo, o auge, o sucesso, a glória. Por isso, não escolho atalhos. Vou em linha reta através do caminho certo. E depois do caminho certo. Legenda Adriana Zanotto